Oi amoras e amores, tudo bom? Eu espero que sim, gente. E aí, como que vocês estão? Hoje é terça-feira, se eu não me engano. Se for errado, eu coloco por aí. Eu vou fazer uma faxininha aqui em casa, mas não vou mostrar tudo pra vocês, só vou mostrar um tapezinho, porque meu celular tá dando memória cheia, não tá cheio nada. Mas, como ele tá bugando, todos os meus celulares bugam, né? Fazer o quê? Aqui o quartinho, como é que tá? Olha. Isso daqui é um passar, isso daqui é bermuda pra doar, isso daqui é uma mochila do Davi, gente, com livros. Eu acho que eu já falei isso diversas vezes. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei se eu jogo fora, não sei se eu dou pra alguém, se eu dou pra um lugar que vende livros usados, eu não sei ainda o que eu faço, então ela vai ficar aqui. Aqui tem roupas do marido, que é pra doar, tem coisas novinhas, essa calça aqui, ó. Novinha de quando eu tinha loja, quem é do Rio de Janeiro vai saber onde, em Madureira, em frente a C&A. Aí aqui, ó, meu quarto como que tá. Muito bagunçado, já tinha tirado o lençol. Isso daqui, gente, é manchado. Quando nós fomos fazer a mudança, eu não, né, o rapaz do caminhão, ele arrastou de qualquer jeito, e aí ficou essa mancha, não sai, já fez de tudo, não sai. Então o quarto é uma bagunça, deixa eu mostrar aqui no canto, ó. Meu banheiro também, deixa eu mostrar de loja. Tá um nojinho. Ai, o braço dói, gente. Aqui meu quarto, não, o quarto do Davi, ó, eu tô doida, hein. O quarto do Davi tá uma bagunça. Eu falei pra ele não fazer nada hoje, que a mamãe iria arrumar o banheirinho dele. A piscina tá ali, como sempre. Ih, tem gente ali pegando sol. Tem um rapaz ali pegando sol. Então, bora arrumar aqui. O banheiro do maritão aí precisa ser lavado. Eu ainda deixei os negocinho do café aqui, ó. Tem que tirar. Tem que tirar o nebulizador, que o filhinho ontem começou a dar uma astucida doida aí. Já fiz logo a nebulização, que eu fico com medo dele ficar doentinho. Então, vem comigo, gente. Eu vou mostrando aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Deixa eu pegar as coisas lá atrás, a vassoura, é... Mope. Mope não, esqueci o nome daquele negócio. Ai, esqueci, gente. O negocinho rosa que eu tenho. E aí, vou pegar os negócios de limpeza. Vem comigo, que eu tô morrendo de calor. Parei de fazer as coisas que eu tava fazendo, que eu esqueci que eu tinha que pôr o feijão no fogo. Ai, já coloquei ali o feijão no fogo. Esse feijão, esse restinho de feijão que tá ali na panela, que eu vou comer agora. Tem língua isso aqui. Gente, eu compro num sacão assim, as coisas. Porque aí dá pro mês, essa daqui vai dar por mais de um mês, né? Uns três meses e vai ficar aí. Aí, agora eu botei umas duas lingucinhas ali na airfail pra fazer. Tem uma loucinha ali pra lavar. Mas eu vou tirar o pano daqui e botar pra lavar. Tirando as coisas aqui, botando pra lavar, ó. Então, agora eu vou catar as coisas. Agora que eu vou catar as coisas pra poder limpar lá o quarto. Então, gente, eu peguei aqui, ó. Peguei esse limpa-vidro. Eu amo esse daqui, é o melhor. Pra mim, o cheirinho dele é muito bom. Então, peguei esse limpa-vidro, piso do aomo e peguei esse poliflor. Aí, eu vou pegar a vassoura, as coisas e vou pegar já o cloro, que é já o cloro no banheiro. Aí, enquanto tá o cloro agindo no banheiro, eu arrumo o quarto e depois eu lavo o banheiro. Aí, o cloro tá aqui. Isso aqui também tá uma bagunça, eu tenho que tirar a roupa daqui. Vou pegar esse cloro aqui, ó, da IP, grandão. Tá pesado. Aí, eu vou jogar no banheiro. E aí, eu arrumo o quarto, passo o lisoforme. Tem que pegar até o lisoforme, que eu esqueci, no colchão. E depois parte o banheiro. O marido resolve telefonar e falar pra cacete, ó. Enquanto ele tava falando comigo, já fui tirando as coisas, ele disse, ó. Daquela parte de cima ali da gaveta. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu esqueci até que eu tinha posto a linguiça pra eu almoçar na airfryer. Ai, Deus. Deixa eu tirar aqui, ó. Não, não cheirinho, tá bom. Tá quase? Ai. Olha. Dá nem pra ver, né? Deixa mais uns minutinhos. Tá quase acabando também aqui. São R$1,57. Ai, gente. Doideira. Aí, ele fica. Deixa pra depois, depois, depois. E aí, eu me ferro cada vez mais. Não é não? Aí, eu dei uma ajeitada aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Aqui é pra botar as trequinhas. Eu coloco meus óculos. Aí, aqui atrás tem fone. Tem lanternazinha. Aqui, assim, fica minhas bijuterias. Oi? Aqui fica um negocinho de botar na tomada pro mosquito. Negocinho de unha. Negócio de cabelo. Aqui tava cheio de papel, gente. Eu tenho que guardar na pasta. Eu tirei. Botei aqui minhas velhinhas daqui do difusor. Tem esse roupinho aqui de tirar pelo. Linha. Aí, aqui é o negócio do meu... Do meu fone, JBL, tesoura. O carimbinho, ó. Tá escrito... É... Visto pela mãe do Davi. E tem o símbolo da mulher maravilha. Eu tenho isso há bastante tempo. Aqui, assim, fica a minha carteira. Olhos. É isso. Ai, gente. O braço dói muito. Pronto. Fica segurando o celular. Então, deixa eu varrer aqui, gente. Ó, já peguei a vassoura. Não vou voar. Eu vou varrer. Tem que passar a vassoura aqui, ó. Aqui é chapiscado. O que junta de poeira, gente, vocês não tem noção. Não tem noção. Às vezes eu vejo assim, ó. Cheio de aranha. Então, deixa eu limpar aqui. Já peguei meu negocinho aqui pra botar pra lavar. Gente, eu só encostei pele no cloro, onde que eu joguei. E pisei aqui no tapete. Olha como cloro é tão bom que já ficou branco ali. Vou botar essa roupa pra lavar. Botei cloro no banheiro todo. Botei ali em cima também, gente. Eu só não tiro aquelas coisas dali. Eu vou tirando aos pouquinhos. Tá assim. Tem que tirar a boneca dali pra lavar ali. Vou lavar tudo. Agora eu vou dar só uma paradinha pra comer. Porque minha comida já tá pronta. O feijãozinho já tá rachiando lá. Eu vou comer agora. Depois eu volto. Aquele saco de 5 quilos de linguiça, rendeiro 3, 5 pacotes aqui eu deixei pra fazer mais tarde. Pra jantar e pro marido levar. Então, rendeiro 5 pacotes. Tem 8 cada pacote desse. Dá pra almoço e jantar e pro marido levar. Então, já tá tudo separadinho. Agora eu vou papar, né? Agora eu mereço. Já coloquei minha comida aqui no prato. Eu fiz um arroz e duas linguiças mesmo. Não quis fazer a salada não. Tô com preguiça. E eu quero comer logo pra acabar de fazer as coisas. Tem muita coisa pra fazer, gente. Aí eu quero comer logo. Então, bora papar. Se tivesse arroz, feijão e ovo, eu também comia. Porque eu amo. E é isso aí. É você não ficar sem comer. Já acabei de almoçar. Vim pegar a escada pra pegar o lençol. Que fica ali acima. Só tem os dois jogos de lençol que eu gosto. Que é da Artex. São os melhores lençol que tem, na minha opinião. São macios, sei lá. Aconchegantes, sabe? Então, eu tenho mais outros, mas não são de boa qualidade. Já estão até rasgadinhos. Mas tem que usar, né? Fazer o quê? Então, vou subir ali pra pegar. E já vou arrumar a cama. Depois eu passo o pano no chão. Já arrumei o quarto. Olha, já peguei um tapetinho, botei ali. Tudo arrumadinho. Cheirosinho. Agora eu tô no banheiro, ó. Peguei uma roxinha. E um potinho com sabão. Já joguei fora aqui, como eu já falei. Já peguei a vassoura e o rodo. E agora eu vou esfregar isso tudo aqui. Vou jogar água, sabão. Esfregar tudo, 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 tudo. Então, tá assim. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, gente. Como tá aqui. O dali é que eu tô limpando lá o quarto do Davi. Acendi aqui meu aromatizador. Tô com o celular no carregador, gente. Aí eu uso esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui. Antes de estresse. Foi 10 reais esse negocinho. Aí eu acendi aqui. Tem um... Parecido com esse daqui lá no quarto do Davi. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui no quartinho do lado aqui também tem outro. Que eu acendo pra ficar... Um arzinho bem calmo. Bem relaxante. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou lá acabar de limpar o quarto do Davi. Já tirei a roupa de cama dele. Tá ali. Que eu vou levar lá pra trás. Vou botar na máquina já pra bater. Tem lixo ali. Então vou lá. Depois eu mostro. Não dá pra mostrar porque aqui, ó. Tá no carregador. Gente, vocês vão escutar barulho. O rapaz tá aqui apagando a grama da piscina. Aqui, ó. Já arrumei o quarto dele. Não deu pra mostrar o antes. Porque o telefone descarregou. Acendi aqui o difusor. O aromatizador, como vocês quiserem chamar. A mesinha dele tá assim, limpinha. Cama. A viagem de bagulhada dele. Aqui é a cômoda. Esse robô, gente. É ele que montou. Eu fico falando, gente, toda hora. Eu tento esquecer isso. Mas toda hora eu falo. Esse robô, ele fez com... Sobras de peças de Lego. Toda vez ele vai mudando o robô. Toda vez. Vou mostrar aqui como que eu separo as roupinhas dele. Quando eu dobro. Aqui tá uma baguncinha que ele usou essa berruda aqui. Ele usou não. Ele pegou ontem, mas não chegou a usar. Mas geralmente eu dobro assim, ó. Essa daqui vai ficar aqui em cima. Depois eu dobro ela direitinho e boto ali no meio. As blusinhas eu coloco assim também. Tudo dobradinha. Aqui, essa parte aqui... Aqui são duas camisas de botão. Aqui assim é tudo de quartel camuflado. Aí aqui assim tem as branquinhas. Eu separo mais ou menos por cor. Aqui é roupa de andar em casa. Fica bagunçado. Aqui é cueca e meia. Não vou mostrar, né? Aqui. Geralmente aqui, essa gaveta, eu coloco a blusa dele do colégio a bermuda. E ali tem uma... Isso daqui é uma máscara, gente. Pra piscina. De caveira, ó. Aí só fica aberto. Só no olho. Pra não queimar. Isso daí tem filtro, não sei o que lá. E aqui fica as blusas de manga dele. Que é uma bagunça que ele tá sempre pegando pra ir pra escola. Aí fica assim. Mas o resto é arrumadinho. Aí fica a roupa de cama dele. Ele fica a mala dele de viagem. Ele tem livros. Tem jogos. Aqui assim, tem um monte de lego dele. Que na outra casa ficava na estante. Ali é dinheiro que ele tá juntando naquele galão. Roupa de cama. Esse negócio aqui eu tenho que guardar. As armas dele, da Nerf, acho que é o nome. Aqui tem, acho que carrinhos e aviões que o avô dele juntou pra ele. Aqui o banheirinho dele. Ele tem uma suíte. A toalhinha dele aqui, ó. Tem o nome dele bordado ali, ó. Davi. Banheiro dele. O boxe. Só pra ele tá bom demais, né gente? Então agora eu vou limpar o outro banheiro. Tem que tirar aquela sujeirada dali, ó. Então eu vou tirar a sujeirada dali e vou limpar o terceiro banheiro. Já dei uma limpada aqui nos livros. Em cima os livros são meus, mas o marido já botou alguns deles ali. Aqui é do marido. E aqui são livros de receita. Meu celular tá parando toda hora. Peguei o lixinho, meu lixinho ali. Foi jogar fora e vou ajeitar aqui esse quarto. Vou mostrar pra vocês como que tá. Depois eu mostro como que vai ficar. O quarto ficou assim, ó. Botei ali a roupa que é pra passar. E os livros que eu ainda não sei o que eu faço. Vou vir com o marido hoje. Gente, quem quiser pode vir dormir. Aí a gente depois, quando eu tiver, sabe? A gente vai comprar uma caminha pra botar aqui. Pra quando vier a visita, hóspedes. A caixa ainda tá aqui. Meu cantinho tá assim. Assim de aqui o difusor. Meu bebê ali, meu bebê gênero. Aqui ainda tá uma baguncinha. Dali é livros que eu estudo. Que eu... Coisa de receita que eu escrevo. O fósforo tá ali. Aqui é coisas pra arrumar naquela pasta. E tem uma blusa ali que é pra mandar pra minha sobrinha. Lá pro reino. Os quadros eu coloquei aqui e a tábua tá aqui. Agora eu vou... Lá, a bagunça tá ali. Agora eu vou pra aquele banheiro ali. E chega, gente. Amanhã eu termino de fazer. Já vai dar cinco horas. Eu ainda tenho que preparar a janta. Então eu vou terminar aqui. Aí vai ficar faltando... Faltando a sala, a cozinha, a área e o quarto de empregada. Aí amanhã eu termino. Então é isso, gente. Deixa eu virar a câmera pra me despedir de vocês. Tô toda descabelada, mas não tem como ficar direito fazendo faxina, né? É. Então eu termino o vídeo aqui, gente. Quem não me segue no Instagram, me siga lá que é arroba104b1. Eu vou deixar aqui abaixo, tá? No box de informações. E me seguir lá pra ficar por dentro de tudo que eu faço durante o dia que eu vou postando lá. Eu posto bastante dica de como fazer as coisas dentro de casa. É. Receitinha. Então me siga lá, tá bom, gente? Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aquele like. E ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vou ver se agora eu consigo postar pelo menos dois, três vídeos na semana, tá bom? Não prometo nada, mas é o que eu quero fazer. Mas vamos lá, ver o que que acontece. Então, beijo no coração, gente. Fiquem todos com beijo. Tchau. Tchau.